Domingo 13 de julho de 2014, ponta da praia Santos, um dia bonito, temperatura agradável, sol, sol leve né, sol tranquilo, e eu resolvi fazer este vídeo aqui, porque uma vez eu parei aqui olha, em frente ao Inter, Clube Internacional de Regatas né, tem uma, tem aqui o retorno né, pra você entrar à esquerda né, e aí, parado aqui no trânsito, de repente eu olho para o lado e vejo o ponto de ônibus, e o ponto de ônibus tem um vidro transparente, e olha só a cena que eu vi, parece que há uma foto, um painel fotográfico, atrás do ponto de ônibus, quando que na verdade, é o vidro transparente mostrando a fortaleza da Barra Grande, deixa eu olhar aqui, porque eu estou no meio da rua, agora eu vou sair do meio da rua, não vou causar acidentes, que legal né, olha só, parece um painel natural fotográfico dessa cena maravilhosa que temos aqui, que é a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que fica já do lado do Guarujá, bacana né, é um lugar gostoso, muita gente vem pra apreciar a vista, tem pessoas que navegam, ali, aquela vila, é a vila de Santa Cruz dos Navegantes, popularmente conhecida como pouca farinha, tem uma vila de várias pessoas, muitas pessoas moram ali naquela, naquela vilinha, a fortaleza da Barra Grande, que vemos aqui adiante, e a outra prainha ali, que tem uma vilinha bem pequenininha, que é a Praia do Góis, e olhando para a direita, nós vamos ver o deck do pescador, ou seja, é uma região com muitos atrativos, muita coisa para se ver, para conhecer, agora olha que curioso aqui, eu vou focalizar, tentar dar um zoom, ali adiante, nós vemos prédios, ali é Praia Grande, exatamente, os prédios, antigamente não dava para ver nada né, mas com o crescimento, a verticalização cada vez maior dos prédios, a gente consegue ver agora aqui, os prédios, na Praia Grande, assim como obviamente, as pessoas que estão na janela daqueles prédios, estão vendo a gente aqui, Praia Grande, a gente vê que fica ali do outro lado daqueles morros, muito bom né, é isso aí, um domingo tranquilo, em Santos, o mar aqui está sossegado, as pessoas estão caminhando, andando, andando de bicicleta, pescando, e as pessoas pescam mesmo viu, e esse visual muito legal, a Ilha das Palmas, e agora até aproveitando aqui a gravação, já que eu falei, da Praia Grande, do outro lado ali, olha, tá vendo aqueles prédios lá no fundo, vou puxar um zoom aqui, aqueles prédios é Guarujá, exatamente, já é do lado do Guarujá, a gente tem uma boa visibilidade de onde a gente está aqui, e aqui os clubes, o clube internacional de regatas, e ali, aquele local, infelizmente né, destruído, porque era o clube de regata Santista, o famoso clube de regatas, que foi demolido agora, de vez em quando, montam circos, ali talvez vá haver um empreendimento, e tudo mais, mas, um dos clubes da ponta da praia, tradicional, acabou, só restando então o Inter, o Vasco, e o Saldanha da Gama, é isso aí, Santos e a sua história, e olha, aproveitando já, alongando um pouquinho, já que esse vídeo aqui está um pouco mais longo do que o normal, este lugar aqui, era o ponto final, de várias linhas de bondes de Santos, a linha 4, a linha 42, e algumas outras linhas, que agora não me recordo de cabeça, assim né, mas, era o ponto final, os bondes paravam aqui em frente, fazer um retorninho aqui nessa pracinha, e o ponto final dos bondes, era aqui na ponta da praia, por quê? Porque, quando os bondes foram implantados, a avenida da praia, acabava um pouco adiante aqui, não tinha essa continuação até o ferryboat, as pessoas, nos anos 50, provavelmente, ou até um pouco antes, a avenida acabava aqui nos clubes, e as pessoas tinham que, para chegar no ferryboat, tinham que ir para, para evitar as pessoas, aliás, para a avenida Rei Alberto I. É isso aí, pessoal, um grande abraço, e até a próxima.